Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segundo a que você é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com você Eu que tava comigo, que tava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interro, seu novo Já que eu não sei que você é de verdade Já que todo dia você é uma pessoa Você tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira, que você não foi homem de verdade Já que eu não sei que você é de verdade Já que todo dia você é uma pessoa Você tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A quem me trai é que é solteira, que você não foi homem de verdade De verdade Seu narcisista, seu covarde, seu louco Agora eu quero falar com você Eu sou eu que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério Não sei se eu termino A quem me trai é que você não foi homem de verdade A quem me trai é que é solteira, que você não foi homem de verdade De verdade Sai pra lá, Senhor O que é meu cabelo Não sei se eu também Mas as pessoas Normal Um Camacu Qual